A revolução chega à selva. Cada árvore de tomba escreve uma história bem diferente das que povoavam a terra dos satis fererês, piaras e cobras grandes. Na arrancada do trator, apaga-se a lenda que some, envolta numa outra magia, a magia do desencontrimento. É a nova Amazônia que surge. No final do governo Médici, foi inaugurado um novo porto com capacidade de movimentação de carga de 200 mil toneladas ano nas instalações acostáveis. Pode operar navios de até 180 mil toneladas. Definido como terminal do corredor de exportação na região norte do país, Santarém, depois de Belém, é o nosso porto mais próximo dos Estados Unidos. Já na fase final de seu governo, o presidente Médici inaugurou a primeira Rurópolis, na região amazônica, pequeno centro urbano construído para 20 mil habitantes e que leva o seu nome. Sua população, constituída na maioria de jovens, alcança a cifra de 2 mil habitantes. Esse núcleo, situado no quilômetro 150 da Transamazônica, no trecho Itaituba-Altamira, servirá de apoio ao desenvolvimento dos projetos de colonização do Ministério da Agricultura.